Adas, 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 ad Mas o que ceita? Abre as pernas e relaxa Eu sempre lembro dele O Gefühl sexual Ei,likas! O Senhor tenta me ligar Nota a sua terapia Joga a buceta Joga a buceta Whisca da bocetia. I got a feeling Woohoo That tonight eats gonna be a good night That tonight's gonna be a good night Feetal da gula da bocetia Feetal da geju da Po producer da bunda Una da bocetia Uma da bocetia Uma das bocetia O papagué é tacanagem, você me perderá chia O papagué é tacanagem, você me perderá chia E gente, sabe que foi só uma brincadeira Tava taradão e põe tudo na bolsina Tava taradão e põe tudo na bolsina Tava taradão e põe tudo na bolsina O papagué é tacanagem, você me perderá chia Passa, 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 passa o pau na minha xereta Vem na, vem na soropinha Vem na amiguinha, porra, vem na soropinha Vem na amiguinha, porra, vem na soropinha Vem na amiguinha, porra, vem na soropinha Joga, 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 joga Jogos e quatro bebê, jogos e quatro que horas é só Tenta na pica do bom, é divad, divad, é feliz Faz um trabalho maneiro, quem sabe você ganha uma onda triste Puta a cara nessa titica, puta a cara nessa titica Puta, 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 puta a cara nessa titica A ciara de caixinha Ela joga, 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 Vai tomando pirocada Piro pirocada Vai tomando pirocada Passa, passa a cabeça do mal Passa, passa a cabeça do mal A botinha do ruzinho Ei, joguei na rádio que ta aí brotando a palma E a tima se tola, sacanagem 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 A tima se tola Eu desci rebolando, vem, sobe rebolando, vai Fala pra mim, nossa noite foi demais Mas que tempo gostoso Esse clima de chuva Só queria um TBT com aquela maluca Bruna dela brotou E o caô formou Carinha de princesa, olha seduto Quarto climatizado, sequência de vapor-vapor Primeiro round já tá pago, apertei um baseado Só não espana, passa a diga, senão vai babar Se você garante o sigilo, sempre vai rolar Senta com os tuas e rebola por cima Desse jeitinho, você me fascina Na noite gostosa, olha já pariu Senta de novo, já tá de amor Vem, senta com os tuas e rebola por cima Desse jeitinho, você me fascina Doite gostosa, olha já pariu Senta de novo, já tá de amor Foi, foi pegando com a minha xereca Foi, 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 foilegas Foi, foi gando com a minha xereca Pulsinha, xerinha, xerinha, xereca Cozinha, da pica na saga cidade Dormeminis Taca, pica, fode, goz e vai de novo Dormeminis Taca, 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 pica Fode, goz e vai Dormeminis Taca, pica, fode, goz e vai de novo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL